Tum, ela fritou! O que é que as rodas é mais fácil no ver os objetos? Isso, eu vou uma ideia para as piores rodas de sempre. As rodas que podem se fazer tudo. Ok, já sei, o que há falha que a ideia suba na outração com rodas. A minha normalização chama-se Rodas Super...